Valendo! Globo carregado embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. O primeiro número tá chegando. Boa sorte pra você. Bola amarela 02. Amarela 02. Bola preta 17. Preta número 17. Bola amarela, número 12. Amarela 12. Mais um número na tela. Bola vermelha 21. Vermelha número 21. Bola vermelha número 11. Vermelha 11. Foram sorteados os 5 números. Faltam 10. Você ainda tem muitas chances. Bola rosa 16. Rosa número 16. Plata fácil com sorteios de segunda a sábado. Bola marrom 04. Marrom 04. E aí tá marcando. O prêmio pode sair pra você. Bola cinza 18. Cinza número 18. Plata fácil último sorteio desta segunda-feira. Bola azul 25. Azul número 25. Você chamando. A sorte chegando. Bola verde número 23. Verde 23. Foram sorteados os 10 números. Faltam 5. Loterias caixa. Já pensou? Bola amarela 22. Amarela número 22. Já foram realizados os sorteios da quina do Super 7 da dupla cena da Loto Mania. E agora a Loto Fácil. Bola azul 05. Azul 05. Faltam três números. Você ainda tem chances. Bola verde 03. Verde número 03. Mais um número na tela. Bola marrom 24. Marrom número 24. E agora vamos chamar o décimo quinto e último número da Loto Fácil. Vem sorte. Vem sorte. Bola branca número 20. Branca 20. As 15 dezenas sorteadas na Loto Fácil foram 02, 17, 12, 21, 11, 16, 04, 18, 25, 23, 22, 05, 03, 24 e 20. Confirmou, auditores? Sim, confio. Sim, confio. Obrigado.